Sejam bem-vindos a mais esse podcast! Eu estava lembrando de algumas coisas da missão e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Por mais que a missão de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias parece realmente que é um exército de jovens que se preparam. Então realmente há uma preparação, só que existe um condicionamento já preparado com enlatados para jogar dentro da sua cabeça e é o que você vai despejar lá. Isso é normal. Eu não estou aqui falando que quem é missionário de tempo integral, eu sei que tem missionário de tempo integral que nos ouve aqui no podcast. Eu fiquei sabendo já de vários que nos ouvem no PIDE, ah, estou ouvindo aqui e tal. Fique tranquilo. As coisas que você está ouvindo aqui não é para abalar o que você acredita, mas às vezes você pode estar em algum momento na sua vida que você vai querer questionar o que você acredita de verdade. De verdade. E vai ter pessoas para te ouvir, para te acolher, como pessoas que estão aqui nessa corrente, nesse podcast. Então fica tranquilo. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a missão e eu vou falar algumas coisas que eu vivenciei, algumas percepções e seria muito, muito importante que vocês que estão ouvindo aí viessem pelo menos até o YouTube, que lá tem um lugar para comentar e deixasse o seu comentário a respeito do que você acha disso. Se você já foi missionário, fala alguma coisa. Ah, eu já fui missionário, fale alguma coisa a respeito de algo que a gente vai falar aqui hoje que te remete a alguma coisa, que você pode ajudar alguém. A missão em si, eu não quero falar que a missão ao todo é ruim para um jovem, ele vai conhecer lugares novos e tal, mas existe algo que a gente só vê depois. Só vê depois. Eu conheci muitos ex-mormons que falaram assim, pô, eu não quero mais saber da igreja e descobrir a verdade sobre Joseph Smith, mas a missão eu gostei de fazer. Eu gostei, foi bom para mim, eu cresci ali. E isso é verdade, tem um lado de verdade demais nisso. Você aprende, assim, a fazer suas coisas. Às vezes você vivia muito com os pais ali, você vivia um pouco sozinho, você consegue aprender um pouquinho a levar a sua própria vida e tal. E é lógico, tem um monte de dificuldade que a gente vai falar aqui hoje um monte de coisa, tá? Você conhece lugares, pessoas, às vezes faz amigos, às vezes faz 20, 30 anos que você foi missionário, mas tem amigos lá. Existe isso. Eu sei que existe isso. Não posso aqui vir aqui e falar que isso não existe. Existe sim, tá? Mas a gente precisa falar de algumas coisas. Tem coisas que a gente só vê realmente depois. Há mais de 20 e poucos anos atrás que eu fui missionário em Tempo Integral e... É hoje só que eu vejo algumas coisas. Para começar, é rapazes ou moças, em idade, ali jovens, saindo da juventude e querendo ter experiências, querendo ter percepções. E você os coloca num regime que tudo bem, é suportável, eles fazem. Mas muitas das coisas ficam reprimidas a ponto de... Vamos trocar alguns assuntos sobre isso hoje. A gente precisa falar de algumas coisas. Por exemplo, às vezes a parte agora que machuca, às vezes você é membro com a recomendação no bolso, tá aqui, firmão. Ah, deixa eu ouvir o que ele vai falar no podcast sobre a missão. Mas assim, existe o ponto de até a que ponto a missão de Tempo Integral pode, por exemplo, atrapalhar a vida. A gente vai entrar em alguns aspectos, tá? Acho que é melhor a gente até começar a falar disso, porque depois tem um pouco mais sério as coisas, né? São mais sérios o que a gente vai falar. Apesar que tudo aqui é meio sério mesmo, né? E, por exemplo, a gente já falou que, às vezes, você tá seguindo uma linha escolar ali, tá se formando em alguma profissão, tá aí você tem que interromper. Aí, na época, os rapazes dois anos, um ano e meio pras mulheres, tá? Isso acontece. Isso, às vezes, é sim prejudicial. Ah, mas você vai recuperar depois, eu não sei o que tem. Sei lá. Alguns conseguem, é tranquilo pra outros. Às vezes, a realidade de alguns missionários é diferente de outros. Então, eles param, aí depois não conseguem grana novamente. E é difícil. Quando voltam, não tem o suporte necessário. Quando voltam da missão, não tem o suporte necessário. Sei que eu tô falando isso agora e muitos que foram missionários sabem o que eu tô falando. Muitos podem até ter vivido isso. Por exemplo, quando eu voltei da missão, eu tava querendo começar aquele fundo perpétuo de educação e não sei o que tem, vai ajudar e tal. Na verdade, foi até um pouco depois que eu voltei. Ah, se você for missionário, você vai ser primeiro e tal. Quanta gente eu vi que foi bloqueado essa ajuda aí que fala. E que, na verdade, não é ajuda coisíssima nenhuma. Fique bem claro. Eu já vi pessoas pegarem o fundo perpétuo de educação e o representante lá do SEI, não sei o que tava lá falando. Ah, vou aquecer nossos papéis pra você. E eu tava do lado. Eu lembro que falou assim pra essa pessoa. A partir de agora que você assinou isso aqui, você já tá devendo. E aí? E aí? O que vocês acham disso? Não é? Não existe isso. Não existe almoço de graça. E acontece dessa forma. Ah, mas tem a facilidade que eles... Quem consegue, tá? Porque eu conheço pessoas frustradas que foram vencidas pelo cansaço, tentaram fora atrás de líder e tal. Ah, não, mas o curso que você quer não pode, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Beleza. Corporação sendo corporação. Só que não é nenhum presente ali, não. Ah, mas é a facilidade. E o que você trabalhou ali na missão? E aí? Que a gente vai falar sobre isso hoje. Tem que falar sobre essas coisas. Lembre-se, apologista da igreja que tá me ouvindo, isso não é um ataque. A gente tá falando coisas que existem e que a gente só vê depois. É que eu não quero ver. Ah, eu tô lá dentro da igreja e não quero ver essas coisas mais. Tudo bem, então você não abre os olhos e fica, continua achando o que você sempre achou da missão. Mas existe sim o fato, a ótica, que você começa a enxergar as coisas depois de um tempo. E é isso. Quantas vezes eu vi missionários doentes, por exemplo, Ah, e liga, aí toma um Tilenol. Se piorar, você toma dois. Ah, se for bem forte, você toma três. Que conselho é esse, bicho? Que conselho é esse? Aí, o missionário tem aquela falsa impressão que, se eu sofrer mais aqui, minhas bênçãos vão ser maiores. Quantas vezes eu vi missionários cair em poça de chuva, se machucar, torcer o pé, foi mordido por cachorro. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. E eu lhe olhar pro companheiro, não, mas beleza, pelo menos minha esposa vai ser mais bonita. Olha só o que eu já ouvi, achando que a bênção dele ia ser maior. Engraçado, mas é a coisa que a gente ouve. Porque, ah, sofri mais. Aí, quando voltam, eles vão dar aqueles discursos, contando tudo, nossa, que legal, olha o que ele passou. Pegou dengue duas vezes, esse foi o meu caso, um dia eu vou contar pra vocês. E não sei o que tem, fazer... Como se fosse muito bonito e lindo você ter sofrido daquela forma. Pessoas que, às vezes, tem problema no joelho, problemas em alguns outros lugares do corpo. Até hoje, por terem não feito aquilo. Aí, por exemplo, a gente tava falando do fundo perpétuo de educação. Que a pessoa, a igreja fala que ajuda nos estudos, tal. É um empréstimo, você vai ter que pagá-lo. Tem juros. E ainda por cima, tem juros, e ainda por cima, você fica falando que é um presente, que a igreja tá dando uma bênção. Você vai ter que pagar. E além disso, que não é barato, além disso, você vai ter que arcar com muitas outras responsabilidades. Porque você vai ter que mostrar que tá mais firme, fazer as suas atividades dentro da igreja. As suas responsabilidades com mais afinco. Porque vão olhar agora, olha, ele tá usando o fundo perpétuo da igreja. Agora tem que tá, tal. Até o bispo vai poder cobrar mais de você. E aí? E aí? O que você sofreu lá dois anos? E a mordida de cachorro? E torceu o pé? E tem, e não sei o que tem. Aí, as pessoas que me ouvem falar isso, ah, mas ele tava fazendo pelo Senhor. Tá bom. Tá bom, ele tava fazendo pelo Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, então. Ele tava fazendo sobre o Senhor, né? Então, vamos lá. Todo mundo sabe que as mensagens, na época, até na minha época que eram palestras, que se chamavam, eram concentradas especialmente ali na... A magia de tudo era a visão de Joseph Smith. Ah, ele viu Deus, Jesus Cristo e tal, no livro de Mórmon e tal. Aí, se você parar agora, depois de um tempo, estudando tudo, vendo o verdadeiro caráter de Joseph Smith, como que ele foi, que na época, ele não sabe disso da missão. No meu caso, eu fui estudar isso a fundo quase 20 anos depois. Aí, você começa a pensar, ó, estávamos lá por Deus. É lógico. Pra quem acredita em Deus, poxa, que legal, tem Deus ali cuidando dele. Pra quem acredita, agora independente da igreja, é morma, tudo legal. Estava lá um rapaz, uma moça, com Deus ali, cuidando de você e tal. E é muito bom, se você acredita nisso. Mas olha as coisas, por exemplo, que foram ensinadas lá. Hoje, se você parar, se você estudou a história da igreja e tal, e hoje você entende o que não te ensinaram lá dentro. E aí, o que você ensinou lá? Tudo bem, as amizadas, as coisas valem e tal. A conversa é legal, quando você visitava as pessoas e tal. Mas as dificuldades são demais. Eu converso com algumas pessoas hoje, a gente estava até falando a respeito das dificuldades dos missionários. Já falamos até um pouco aqui no podcast, que os missionários, eles são funcionários. São como se fossem funcionários de uma corporação. Porque ali, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um trabalho árduo. E te dão ali um diazinho só para você fazer algumas coisas, ainda dentro de regras, para você arrumar as suas coisas, que é o pida e tal. Isso quando não tem uma atividade ali, que falam para você e tal. Aí você não consegue nem fazer as suas próprias preparações para se arrumar. Se você parar para ver, a gente estava fazendo uma análise esses dias, tá? Supostamente, a corporação deveria dar uma condução digna para eles. Sei lá, que desse um carro, de verdade. Sei que tem missões que tem carro, bicicletas e tal. Mas de verdade, está falando para esses aí, que vão para o Nordeste, para onde, sei lá, onde vão. Deveria dar um transporte para eles se locomoverem, para fazer esse trabalho. Deveriam dar um cartão corporativo para que eles pudessem pagar as suas despesas. Tudo bem, apresentar nota, igual uma empresa. Ok, apresentar notinha. Precisei comprar um remédio para dor de cabeça, você para. Precisei comer alguma coisa e tal. Vai lá e compre. Deveria ter isso. Aí você escuta histórias. Missionários, andei 40 quilômetros para pegar uma família no domingo e tal. O que é isso? Aí você fala, aí você vai dar um discurso falando isso tudo. Nossa, como ele sofreu. Aí você vai ser abençoado. Compensou ter sofrido dessa forma? Você está vendo? Hoje em dia, a gente um pouco mais maduro, depois de ter visto tudo isso, vivido, no meu caso, viver essas coisas, a gente começa a ver, pô, por que ter que passar por isso? Por que tivemos que passar por isso sem nenhum apoio necessário? Aí o apoio, o que que é? Aqueles incentivos. Vamos lá, você vai conseguir. Olha a sua família quando voltar. Você não pode decepcionar todo mundo e tal. E tem que voltar com honra. Olha o que falam para você. Tem que voltar com honra. Pô, pera aí então. Minha reputação de vida está em jogo aqui e tal. Entende até onde fazem coerção? Lá na missão é cheio de coerção. Quando alguém olhava para você, voltar com honra, Helder. Ou sister, voltar com honra. E aí, se isso não é coerção, o que que é? É isso. Às vezes você está desanimado lá e tal. Não adianta. Você tem que seguir aquilo lá e ir até o fim. Isso porque quem volta antes sabe o que eu estou falando. Se alguém aqui que ouve e tal, já voltou antes da missão, sabe que olham diferente para você e tal. É assim mesmo. Então você fica coagido a fazer tudo de acordo com o cronograma e tralala. Mas é um trabalho que a gente tem que falar sobre isso. A missão, por exemplo, dos missionários, das missionárias, deveriam ser super bem assistidas e com o suporte totalmente necessário. Deveria ter um dos melhores cartões corporativos para utilizar, o melhor plano de saúde. Tinha que estar a carteirinha do melhor plano de saúde no bolso. E é isso. Uma das melhores casas. Ah não, mas tem... Para trabalhar para Cristo não precisa. E eles lá dormindo em travesseiro de penas de ganso. Quando precisa ir em algum lugar vão de jatinho. Ah, mas deixa você trabalhar. Deixa você andar em poça de chuva. Deixa você ser mordido por cachorro. Deixa você andar 20 quilômetros para pegar uma família. E depois voltar e fazer tudo e ainda cair seu almoço. E você não ter dinheiro para comprar. Ou é domingo, né? Principalmente. A gente falou uma história uma vez aqui. domingo e você não pode comprar alguma coisa para comer. Mesmo às vezes tendo umas moedas ali guardadas. E aí? E aí? Eu não estou aqui, de novo, apologista da igreja, que eu sei que vocês me ouvem. Eu não estou aqui atacando a igreja. Mas você está vendo que é percepções que eu vivi, pessoas viveram. E não estou falando aqui. Deixa eu atacar. Não tem o que eu falei. Não tem pessoas que são mordidas por cachorro, que pegam dengue. Não tem pessoas que caem em vala de chuva. Conheço muitas aqui, né? E aí? E aí? Pessoas que têm problemas no joelho, pessoas com problemas emocionais, tiveram problemas com companheiro, mas tiveram que aguentar e um monte de coisa. E cai almoço, passou fome, não podia comprar. Apologista da igreja. Eu estou aumentando? Eu estou atacando? Eu fui missionário. Eu já falei. Eu comecei esse podcast. Você lembra? Eu comecei falando esse podcast. que sim, é legal os jovens saírem, tentar viver a sua própria vida, um tempo, conhecer lugares novos, novas pessoas, ter contato com pessoas, aprendendo a conversar, desenvolver ali. Isso é legal. Mas olha as coisas que a gente está falando agora, por exemplo, relacionado ao trabalho. É um trabalho árduo que não tem o suporte que deveria ter. mas quem é apologista, eu entendo. Pô, para de criticar. A missão foi maravilhosa, foi legal, meu almoço não caiu. Então, você fez, sei lá, foi a missão dos unicórnios, sei lá, da missão dos arco-íris. Beleza. Às vezes, a sua missão foi assim. Mas para muita gente, aconteceu algo, ou coisas, que pode ter acarretado algumas coisas, poxa, não foi legal. E deveria ter sido mais assistido. Eu tive um companheiro que ele ficou doente, a gente foi para o hospital. Aí ele teve que ir lá, a gente foi num postinho. E o lugar que a gente estava ainda é tão precário, o postinho era tipo uma salinha, como se fosse uma casa. Quando a gente chegou, ouçam isso, por favor. Quando eu cheguei com o meu companheiro, que ele estava com muita febre, nós entramos nesse lugar que parecia, era o posto de saúde daquele local, né? Nós chegamos, tinha uma pessoa lá atendendo, e a gente falou assim, ó, a gente precisava ver um médico, né? Eu falei, ó, o companheiro aqui não está legal. Aí, sabe o que a gente ouviu? Ah, o médico vem a cada 15 dias, ele tem que vir agora, só semana que vem, você quer que eu deixe o seu nome numa folhinha aqui? E aí? Sabe o que aconteceu? A gente ligou lá para o escritório da missão para falar com a esposa do presidente, e sabe o que ela falou? Ah, está muito forte a febre dele, porque foi eu que falei no telefone. Falei, tá, febre muito forte. Ah, então, ao invés de tomar um Tilenol, toma dois. E aí? E aí, o que você acha disso? Estava certinho, né? Aprendimentos? Lógico. Aquele dia, ele ficou três dias ruim. Ruim. E eu lembro que a gente pegou gelo, tal, e colocou para ver se abaixava a febre, tal. Aí eu lembro que a gente chamou um vizinho e perguntou, você tem algum outro remédio para a febre, alguma coisa? Aí a mulher deu um xarope, alguma coisa, ele tomou e ficou melhor depois de uns três dias. E ainda, nas reuniões que a gente tinha para apresentar os números de quantas pessoas a gente ensinava, ah, nossa, vocês ficaram três dias em casa, ouve da boa, hein? Olha o que a gente teve que ouvir. Olha o que a gente teve que ouvir. Apologista da igreja que está me ouvindo, eu não estou fazendo ataque. A gente está contando o que aconteceu. E isso, por exemplo, é um exemplo. A gente falou aqui uma vez, essa foi a minha experiência, eu e meu companheiro estávamos com fome, demais, no domingo, o almoço tinha caído, a gente passou numa rua que tinha uma árvore com, era uma fruta que eu não lembro o nome. E vendo essa árvore com frutos, a gente começou a pegar, a gente sentou embaixo dessa árvore no domingo, porque não tinha almoço, e a gente começou a comer vários frutos dessa árvore. Eu não lembro o nome, que era um, não sei, parecia com uma pera diferente, né? E o que aconteceu? A gente foi pra casa, deu horário, continuamos trabalhando, e depois a noitinha a gente foi pra casa. A gente estava morrendo de fome, aquelas frutas não suportaram nos dar a energia que a gente precisava. E a gente chegou, oito, sei lá, nove da noite, domingo, não pode comprar nada, não pode comprar no domingo, e aí? E aí? O que a gente ia fazer? Aí eu lembro que um olhou pro outro e falou assim, cara, a gente precisa comer. A gente estava ruim, fraco, dor de cabeça, porque não come muito tempo. O que a gente fez? A gente olhou um pro outro e falou, cara, vamos ver se a gente tem umas moedas, a gente saiu olhando em mala, as gavetas, aquelas escrivaninhas velhas que tinha na casa, lembro que a gente abriu uma gaveta barata, saiu bastante, só não saiu dinheiro, o que a gente queria, mas a gente foi procurando e tal, até que a gente conseguiu encontrar algumas moedas. Acho que eu contei essa experiência aqui, quem ouviu vai relembrar, a gente pegou algumas moedas, a gente contou certinho uma moeda e falou, olha, dá pra comprar um pacote de bolacha recheada daquela baratinha. E a gente lembrou que tinha uma venda aberta, perto ali e a gente falou, vamos lá, cara, vamos lá. E a gente foi, andou, acho que é mais uns 3, 4 quarteirões, tinha uma venda aberta, a gente comprou uma bolacha, a gente trouxe, tanta fome que a gente foi andando, não paramos pra comer na rua, a gente esperou chegar em casa e tal, aí a gente pegou certinho uma faca, cortou bem no meio o pacote, cada um comeu metade. Lógico que não matou a fome, lógico, mas é o que a gente tinha, as pessoas quando ouvem falar isso, mas para, para de fazer de coitado, tudo bem, talvez eu estava vivendo como um coitado naquele dia, eu e meu companheiro, e aí? Por quê? Vocês entendem? Não é atacar a igreja ou a missão falar disso, mas são coisas que acontecem, nós temos que falar disso, por mais que sejam duros os assuntos, mas temos que falar sobre isso e isso aconteceu, aí fomos dormir com fome e tal, comendo meio pacote de bolacha recheada cada um. E aí? Nutricionistas de plantão, o que vocês acham da nossa dieta? Está entendendo até onde chega isso? Se você passou algo semelhante e está ouvindo esse podcast, deixa nos comentários do YouTube, eu queria ouvir, ler o que você tem para dizer, vou deixar meu coraçãozinho que eu acho interessante. Então, as dificuldades que a gente passa lá e não tem o suporte necessário, isso é muito real, muito real. Quando eu levei meu companheiro com muita febre naquele lugar que o médico ia a cada 15 dias e ele ainda nem estava lá, o médico para atendê-lo, um vizinho que teve que emprestar uns remédios que a gente nem sabe direito o que é, ainda bem que foi uma coisa que ajudou, depois de uns 3 dias mais ajudou, mais do que os 2 Tilenol, né? Que a esposa do presidente pediu para ele tomar, toma 2, porque a febre está forte então toma 2, tudo cura com Tilenol. E aí? E aí? Eu lembro disso. O que a gente tinha que ter naquele momento que a gente estava levando meu companheiro com muita febre? Um bom, bom plano de saúde, carteirinha de um bom plano de saúde válido para a gente levar e falar assim, a assistência está aqui, vem buscar ele aqui e tal, cuida e depois traz de volta. E eu estou falando demais? O que vocês acham aí? É demais pedir isso para os missionários? O que vocês acham? Os missionários deveriam ter um bom plano de saúde? O que vocês acham? Os missionários deveriam ter um bom cartão corporativo para as suas despesas, para não ficar comendo meio pacote de bolacha e frutas embaixo de uma árvore? Ah, mas isso nunca aconteceu comigo. Na sua missão do arco-íris, não. Mas para muita gente, sim. Lembra uma vez que eu estava andando com o meu companheiro e a gente perdeu o ônibus? A gente foi fazer proselitismo e tal, não conheço? Bater porta e tal, cansado o dia inteiro e tal. E a gente ia pegar um ônibus que a gente estava muito longe, um circular, sei lá, para ir embora. E a gente perdeu. E era o último. Cidade pequena, sei lá, depois das nove não tem mais condução ali. E aí? E aí? E aí? Lembro até hoje, a gente foi andando, andando, andando. Tem lugares que a noite é perigoso. É rapazes, cara. E aí, imagina as moças, sisters. A gente estava andando, passamos na... Não tinha como cortar caminho, né? Passamos na frente de um bar, tinha muita gente, bêbados e tal. E eu lembro que a gente estava passando, vamos passar rápido aqui e tal. E eu lembro que logo que passamos, um bêbado, sei lá, falou assim, ah lá, os mórmons, não sei o que tem, sabe? Aí o meu companheiro, nem olha para trás e tal. E eu lembro que eu dei uma olhadinha para trás quando eu estava já passando por eles, um bêbado pegou uma garrafa, né? Isso aí eu já falei, contei muito essa história para a minha família já. O bêbado, eu só olhei para trás, tinha um bêbado pegando uma garrafa e jogou. Ele mirou bem em mim, pá! E ao jogar, eu estava com uma mochila e a mochila tinha, se eu não me engano, um caderno, algumas coisas que eu colocava ali e a garrafa explodiu na minha mochila. Beleza, pegou na minha mochila, doeu um pouco as costas, mas ela quebrou, mas foi na mochila e tal, então não foi direto no corpo. Fiquei com dor nas costas, porque foi bem apancada ali, aí a gente só foi embora, você acha que a gente ia voltar, uma confusão? Aí eu fico pensando, olha só o que a gente viveu. Aí eu falei aqui no começo, os missionários deveriam ter uma condução, um carro digno, sei lá, um transporte sério de executivos, de vendas mesmo, para poder levá-los, de volta para casa e tal. E aí? Eu estou pedindo, eu estou falando muito, eu estou pedindo muito para os missionários que vivenciam isso, ter isso aí, o que vocês acham? E se a garrafa pega na cabeça, pega no companheiro ali do lado, machuca, e aí? Quem que é, e aí? Quem que é sofrer com isso? Diz aí. Não é ataque, é as coisas que aconteceram, tá? São coisas que a gente precisa falar. Dói ouvir isso, você que é membro firme da igreja, que está me ouvindo aqui, eu não quero atacar, eu fui missionário, eu reconheço as coisas interessantíssimas para uma pessoa, viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas, tal, ter contato, que isso é bom, aumenta, né, o seu, a sua sociabilidade, mas e aí? Olha essas coisas que eu falei. Eu já falei aqui, né, a missão, ela é um trabalho que ela não tem o suporte adequado, só que ela fica com aquela coisa, né, aquela filosofia de que, peraí, se eu sofrer mais, eu vou ganhar mais depois, minhas bênçãos vão ser maiores. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião e chegou duas sisters, totalmente encharcadas, com lama mesmo, sabe, barro nas pernas, tal, os sapatos, tudo sujo, elas tomaram chuva o caminho inteiro por uma reunião que ia ter, tal, e elas chegaram lá, bem sujas e molhadas. E é isso, sabe o que que falaram? Oh, vai ter um marido bem mais fiel agora, hein, porque elas sofreram mais. Você está vendo até onde que chega? Está vendo onde que chega? E é isso. Aí os missionários que sofrem bastante, ah, foi difícil a missão, mas pelo menos minha esposa vai ser mais bonita. Quantas vezes eu ouvi isso, é coisa de garoto, né? Mas o país cresce com essas estimativas, né, essa esperança, e lógico, ninguém está falando que não vai, por exemplo, casar com uma moça bonita, ninguém está falando que a missionária no futuro vai casar com um bom homem, tal, um homem fiel, tal, que brincaram lá quando elas chegaram molhadas. Ninguém está falando que isso não vai acontecer, mas precisa passar por tudo isso para ter essas coisas? O que vocês acham? Eu fico muito pesaroso com as coisas que eu lembro aqui hoje, sabe, eu lembro que teve um missionário que ele ficou com muita vontade, eu falei também, eu sei que eu já falei essas histórias, mas acho que emenda com o que a gente está falando, porque vai que alguém não ouviu, não é? Teve um missionário que ele quis tomar uma Coca-Cola e tinha aquela regra na missão de não poder tomar Coca-Cola. E ele falou que ele pegou o companheiro dele, tal, foi até um lugar e comprou uma Coca-Cola e tomou ela inteirinha, inteirinha, ele falou, nossa, que delícia que foi. E o companheiro, depois, que eles estavam lá, começou a falar para ele, você tomou Coca-Cola, você precisa falar com o presidente, você precisa confessar, 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 e ele se sentiu pesaroso, se sentiu mal com ele mesmo, ele falou para o presidente, ouviu um sermão, ele foi rebaixado, porque ele tem isso aí na missão, ele era sênior, voltou para júnior, aquelas cargos que tem lá. sabe por quê? Porque ele tomou uma Coca-Cola. Porque um rapaz que acabou de sair da sua juventude, estava entrando na vida adulta, ele ficou com vontade de tomar uma Coca-Cola. Está vendo, apologista da igreja? Eu não estou atacando, eu estou falando as coisas que aconteceram de verdade, que eu vi, as minhas percepções, pessoas que estão aqui nessa corrente com a gente, sabem o que eu estou falando, muitos viveram isso. A resistência que a gente tem para concordar com essas coisas que tem, é a realidade nua e crua, é enquanto a gente está lá dentro da igreja, a gente não quer ver, não, minha missão foi legal, não, foi super legal, usou o almoço, lógico, quando tinha almoço, os irmãos faziam, caprichavam, as irmãs caprichavam para fazer almoço para os missionários, para as missionárias, ok, mas muitos lugares tinham dificuldades, como os lugares que eu fui, por exemplo. e muitas outras pessoas e outras dificuldades. Parece brincadeira, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela está com um problema de pele, que começou na missão com o sol, até hoje, anos, mas começou lá. Eu lembro que ela falou uma vez que ela foi até o médico, o médico falou assim, ó, teve um momento que você tomou muito sorra, passei dois anos, e pronto, e ali começou, foi diagnosticado que naquele momento é onde desencadeou todo um problema de pele. E aí? Aí a gente fala, pô, ninguém está falando aqui que a missão não é leal, o rapaz vai se preparar, eu quero ser o missionário quando crescer, você vai e vai ser o missionário. Mas a igreja, com todo o porte, sabe, que tem até aquele negócio dos 100 bilhões de dólares que ela está sendo investigada, suposto, valores que eram para ser usados para a ajuda humanitária, e não foi, os empreendimentos imobiliários que ela tem aí, o shopping, hotel, e não sei o que tem. Será que ela não poderia dar um suporte adequado, por exemplo, para os missionários? O que vocês acham? Está vendo? É coisas sérias que nós temos que falar, não tem como pular isso. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, comente, porque eu já falei que os comentários, às vezes você fala assim, ó, minha experiência foi assim, relata ali, curta as palavras ali um pouquinho ou escreve bastante, até gosto quando as pessoas realmente escrevem bastante, porque eu gosto de ler os comentários no YouTube, outras pessoas vão olhar o que você escreveu junto com o que a gente falou aqui, poxa, que legal, ó o podcast, como foi bacana, e olha esse comentário, então seu comentário vai fazer a diferença. Eu sei que, que às vezes você está aí ouvindo e começou a passar várias coisas na sua cabeça, até o ponto, às vezes, de um rapaz ali perder a cabeça, né, a gente está falando de rapaz, olha a cabeça que a gente tem hoje, a gente está falando de rapazes e moças, aí ele foi lá, por exemplo, que nem a gente conheceu, hoje a gente sabe, né, aí teve um, por exemplo, um rapaz foi lá e beijou uma moça, né, que nem a gente às vezes fala aqui, o que que vai acontecer com ele? Vai embora pra casa e não sei o que tem, ou sei lá o que que o presidente vai decidir pra você. Hoje, hoje, a visão é diferente. Ah, tinha regras pra cumprir, ele deveria cumprir as regras. Eram rapazes, moças, entende? Ninguém está falando que tem que fazer isso de verdade, mas eu estou tentando dar um exemplo pra vocês que são coisas que rapazes e moças, na idade que eles estão lá, às vezes acontecem. Aí você vai e manda um jovem desse pra casa, olha uma parte importante que eu queria entrar. Aí o missionário, por exemplo, faz uma coisa dessa, o presidente da missão vai pegá-lo, né, o assiste e tal, vai pegar, mandar pra casa, porque ele falhou nessa regra, e o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser excluído, não vai ter mais cargos, com quem já aconteceu isso sabe do que eu estou falando, e se você conheceu alguém você sabe como é que é que voltou por causa de alguma regra que quebrou. Aí eu volto naquele assunto, será que a missão ela pode destruir a vida de alguém? Eu conheci um rapaz, homem, né, hoje, né, lógico, mais velho e tal, mas há um tempo atrás, anos atrás, ele voltou da missão porque ele tinha quebrado uma regra. ele voltou mais cedo, com um ano mais ou menos, era pra ficar dois, ele foi excluído por vários anos, não chamavam ele pra nada, ele não era relevante nas panelinhas, e é isso, você via uma pessoa ali sem brilho, que não se cuidava mais, e aí? Por quê? Tava tentando ainda ficar firme na igreja, mas um lugar que não aceitou o erro que ele teve, o erro entre aspas, né, já falei aqui, olha a humilhação que aquele que tomou a Coca-Cola teve que passar, o que vocês acham disso? Eu queria muito saber que vocês estão me ouvindo, o que vocês acham dessas coisas? Deu pra acompanhar o raciocínio do que eu queria falar? A missão, ela é um trabalho que não tem suporte necessário. Eu nem sei, na verdade, como que tá agora atualmente, mas realmente, muitos que eu conheci eu vivenciei isso, as coisas não eram fáceis. Só que você tinha aquele estímulo, não, eu preciso passar por essas coisas, porque no futuro vai ser melhor. Mas você sabe que o seu futuro vai depender de você mesmo. É isso. E às vezes, aquela ajuda que a corporação tem que te dar, a igreja tem que te dar, e se você não tem? E aquele que volta e não consegue o fundo perpétuo? E aquele que volta e não consegue fazer parte ali da panelinha? E aquele que volta e não é o mais abastado financeiramente ali? E os outros que se dão melhor? E aí? E aí? E você que volta e não é assistido pela igreja como você deveria? Trabalhou dois anos, um ano e meio pra igreja? E aí? E aí? Vocês que passaram por isso, ou conhecem pessoas que passaram, vocês sabem o que eu tô falando. E não é atacar as coisas da igreja ou a missão. É a realidade. É nua e crua? Dói ouvir pra quem é membro da igreja que a recomendação dói ouvir. Mas e aí? Nunca ninguém vai falar sobre isso? É, eu espero que tenha captado a mensagem, tá? É isso. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.